É o perigo, corena linda, eu fico e pousa bem em você Foge comigo e deixa acontecer Diamante doido, você te chamou a atenção Ah não, ah não, ah não, ah não, ah é É o perigo, corena linda, eu fico e pousa bem em você Foge comigo e deixa acontecer Diamante doido, você te chamou a atenção A gente bota Tinha de bom jeito, eu fico e pousa bem em você Que é pousado quando vem na piscina, chega e desce Se Deus existe, meu Deus do céu, olha essa mulher Mando muito, ela é do jeito que o vagabundo quer Ela é um agente com cana, com o clima suado, dá votos Que nem base a mulher, do olhar esticante, traente, volvente Na mente da banda, ela é doce da banda, eu a Armani Ela na afo, na seda, eu na pante Ela sobe na ponta, o valor é gigante De passo, de cheiro, fecha, todo instante Ela é um perigo, porém Ali eu fico e pousa bem em você Foge comigo e deixa acontecer Diamante doido, você te chamou a atenção Eu te chamou a atenção Eu te chamou a atenção